Fala pessoal, e agora, bom, pra terminar minha terceira e última entrevista no programa do Jô Aconteceu em 2015 E é engraçado porque eu achei que ia acontecer em 2014 Uma vez que foi neste ano de 2014 que eu lancei o livro Extraterrestres E eu costumava brincar, pô, eu no Jô é igual Copa do Mundo, né? A cada quatro anos eu passo lá, quer dizer, 2006, 2010 e 2014 Só que se vocês lembrarem, 2014 foi um ano meio complicado ali pro Jô Ele teve problemas de saúde, teve que interromper gravações do programa e tal Esteve por um fio e a entrevista acabou ficando pra 2015 Mas foi talvez a minha mais... sinceramente a mais legal das entrevistas, né? Quer dizer, não só pelo tema, pelo amadurecimento, mas até pela postura do Jô Ele tava muito bacana, muito interessado Foi legal que depois da entrevista a gente ainda continuou conversando sobre o assunto Ele realmente se mostrou muito curioso pelas coisas que a gente tava dizendo ali E agora deu aquela sensação agridoce de você falar, poxa, acho que a última vez que eu venho é esse programa, né? Já existiu algum rumor de que o programa fosse ser encerrado, talvez em mais um ano Mas eu tava com aquela sensação ali falando, não, é... acho que foi bom enquanto durou Foi muito legal estar aqui E confiram aí essa que foi a última entrevista que eu dei no programa do Jô E claro, nesta encarnação do programa do Jô Vai saber o que ele vai fazer daí pra frente E claro que eu teria o maior prazer em voltar a participar de algum programa em que ele figurasse como entrevistador Porque realmente é um ótimo papo, sempre Ele diz que nós estamos muito próximos de descobrir se estamos sozinhos no universo Ou não Eu vou conversar com o jornalista Salvador Nogueira Você tá aqui com o livro Extra... com um X grandão, boa capa essa Pela editora Abril, Extraterrestres Ficou bonito, né? Ficou? Parece uma coisa extraterrestre mesmo, acaba, né? Ó, parece, olha aí Tem a cor do que se acha que é a cor dos discos voadores Ou dos objetos voadores não identificados Você já viu algum? Não Ah, não foi dessa vez Eu queria muito ver um Mas eu quero ver durante o dia Tem negócio de ver a noite com uma luz que pisca Não, eu quero ver durante o dia O objeto mesmo É, aquela coisa, tal, parando, saindo Não, nunca vi, nunca vi E acho que não é o caminho pra gente aprender sobre ter discos voadores Não Faz 70 anos que as pessoas estão vendo e a gente não sabe nada mais sobre isso, né? Então... É E o livro aqui fala Muito obrigado pela dedicatória Onde eles estão e como a ciência vai encontrá-los Existe já uma turma que acha que realmente há a possibilidade de se encontrar De ter outros planetas onde a vida está se desenvolvendo Exatamente Quer dizer, os cientistas hoje têm cristalizado a noção de que a gente deve procurar vida onde houver água Você precisa de duas coisas basicamente pra vida Água e compostos orgânicos submetidos a um lugar que tem uma fonte de energia Então na Terra você tem água de monte E você tem a fonte de energia que é o Sol Que está numa distância razoável da Terra pra permitir que a água permaneça líquida E pra que as reações químicas aconteçam no oceano pra produzir a vida Sempre que você achar um ambiente parecido com esse, a expectativa dos cientistas é de que você vai encontrar a vida E aí a gente está descobrindo algumas coisas extraordinárias nos últimos anos A primeira delas é que fora do sistema solar existem outros sistemas planetários E planetas como a Terra, ou seja, na distância certa de suas estrelas e com o tamanho certo Parecem ser absolutamente comuns Então multiplica muito a chance de você ter outros planetas com as mesmas condições da Terra E o que eu acho que talvez seja mais surpreendente é que dentro do sistema solar Ou seja, se afastando um pouco da Terra, indo pra Marte Ou indo pras luas de Júpiter, que estão ainda mais distantes, ou de Saturno Você também começa a encontrar ambientes em que a água é mantida em estado líquido E aí você também tem a perspectiva de descobrir vida nesses objetos Em Marte também? Em Marte, veja só, o que a gente sabe de Marte é que bilhões de anos atrás ele era muito parecido com a Terra Ou seja, ele tinha mares, ele tinha oceano, ele tinha água em estado líquido Ele tinha uma temperatura bacana pra vida Hoje já não Mas especula-se que talvez no subsolo, por fontes geotérmicas, você possa aquecer a água E você ter umas pocinhas de água no subsolo que ainda mantenham alguma forma de vida proliferando ali De vida? Isso Tanto que existem algumas detecções de um gás chamado metano É o gás de cozinha E esse gás está emanando de Marte em uma quantidade muito pequena Mas a gente sabe que na Terra o metano é emitido principalmente por vida Pum de vaca, basicamente É a maior ponte de metano É o pum de vaca, é Então quer dizer, não imaginamos que esteja uma vaca peidando em Marte Mas talvez algumas bactérias produzindo metano podem estar por lá Isso é prova de vida Fora da Terra É Durante a semana Fim de semana parece que é morto É, desanimado Agora O que eu sei Tinha uma teoria antigamente que dizia o seguinte Que os planetas foram se posicionando a uma distância do Sol E com milhões e milhões e milhões de anos atrás Cada planeta foi tomando a órbita do outro Digamos, resumindo que Terra já foi Já teve na maior distância de Mercúrio E que Marte já teve na órbita onde hoje circula a Terra Depois foi se afastando Quer dizer, isso eu estou te falando É uma teoria que fala em milhões e milhões de anos E aí Marte passou a se afastar mais do Sol E por isso as condições mudaram Mercúrio foi entrando na órbita que hoje é a Terra Aliás, foi A Terra foi entrando na órbita que hoje é a Terra E que Mercúrio sai do Sol outro pedaço, vamos dizer assim E que fica em órbita onde hoje é Mercúrio Não sei se ainda se fala nisso Na verdade as teorias de formação de planetas Hoje ainda estão numa confusão muito grande Porque assim, a gente passou boa parte dos últimos séculos Elaborando teorias para explicar o nosso sistema solar E de repente começamos a descobrir outros sistemas planetários Que são completamente diferentes E aí eles falam, bom, então vamos voltar para a prancheta E entender como isso acontece Hoje em dia não se acredita mais Que os planetas do sistema solar Tenham feito essa troca sucessiva de posições Mas o que se sabe É que o Sol era menos brilhante no passado Já chegou a se pensar nisso? Não, já chegou a se pensar Quer dizer, existia Principalmente na primeira metade do século XX Eles especulavam inclusive Que isso tivesse alguma relação com a idade dos planetas Então conforme mais distantes do Sol Eles seriam mais antigos Daí a ideia de que Marte talvez tivesse uma civilização moribunda E nós estivéssemos bem E Vênus estivesse ainda por florescer Essa ideia de que existia uma correlação entre idade e posição dos planetas Hoje a gente sabe que não Todos surgiram ao mesmo tempo Tem uma coisa curiosa Bom, tem milhões de planetas Que teriam em outros sistemas solares As mesmas condições de ter vida Mas isso não quer dizer necessariamente Que a evolução da vida nesses planetas Seja igual a nossa Sem dúvida Sem dúvida A evolução Ela trabalha em cima de duas coisas Uma São mutações aleatórias Outra É a seleção natural Ou seja As mutações aleatórias aparecem E um processo seletivo Feito pela natureza Fala Essa mutação é mais legal Essa não Essa é ruim Excluída da próxima geração Então quer dizer Você tem um mecanismo que não é aleatório Que é o da seleção natural E é por isso que você vê, por exemplo Coisas evoluindo diversas vezes Asas Evoluíram com os pterodátilos Evoluíram com as aves Evoluíram com os morcegos Cada vez as asas foram evoluídas de forma independente Mas por quê? Porque elas eram a mesma resposta evolutiva Você tinha um problema como voar E a resposta evolutiva é a mesma Então quer dizer Você pode imaginar que existam talvez algumas formas Semelhantes Alguma coisa parecida Mas que tenha na evolução Caminhado de uma forma diferente Exato Até porque tem esse fator da aleatoriedade das mutações Que esse você não pode controlar Então talvez apareçam coisas muito distintas Sei lá Quatro braços Sim Ou inteiramente diferentes Hoje em dia fala-se muito em reptilianos Que eu acho muito estranho Inclusive tem um americano que já foi governador Foi lutador de luta livre Foi Navy SEAL E hoje em dia ele faz um programa Sobre exatamente coisas estranhas Várias teorias da conspiração e tal E aí ele fala, por exemplo, que o Barack Obama É reptiliano E que descende da rainha Cleópatra E que a rainha Elizabeth A rainha da Holanda, então, é terrível o que ela faz Ela não sucede Não consigo imaginar Fica complicado Não Conta aqui só para nós Ela faz parte de uma conspiração de um complô Que quer eliminar 5 bilhões e 500 milhões de pessoas Para a terra se tornar mais habitável E isso é um grupo que tem um nome que eu não me lembro Não, do planeta Não, sim, mas eu digo, claro Ela é a rainha da Holanda Então, mas eu podia ter escolhido uma outra posição Um pouco mais, né? De repente A Holanda não tem nem bomba nuclear Vai ser difícil dali, né? Vai ser complicado Mas é porque ela é reptiliana também Ah, esses são pequenos Você já ouviu falar em reptiliana? Já ouvi falar, Jô, mas não levo a sério Eu acho o seguinte, né, Jô? Quando você discute vida extraterrestre É muito fácil a gente caminhar para essas coisas de teoria da conspiração E pirâmides em Marte, reptilianos e abduções É muito fácil Eu não sei como é que eles conseguem controlar Mas eu acho que o bacana O que nós estamos chegando agora É que a ciência Por que tinha tanta conspiração, tanta ideia maluca? Porque a ciência não tinha instrumentos para testar essas coisas Agora nós estamos chegando a um ponto da história humana Que é um ponto crucial Em que pela primeira vez a gente começa a ter as tecnologias Para testar essas hipóteses, né? Quer dizer, Giordano Bruno já falava lá no século XVI Que cada estrela tinha o seu sistema planetário É que queimaram ele, né? Exato, queimaram ele por isso Quatro séculos depois a gente foi demonstrar exatamente aquilo que ele dizia Quer dizer, a tecnologia alcançou a ideia que ele tinha Agora, e você na introdução, você fala do satélite Kepler Sobre o que fala? Como é que é a história do satélite? Cara, o satélite Kepler é uma coisa fantástica Os caras botaram ele em órbita E o objetivo dele é observar um canto do céu o tempo todo E ele fica medindo o brilho das estrelas E se ele vê uma piscadinha suave em uma estrela E depois ele vê outra piscadinha do mesmo tamanho dali a um tempo Ele fala, bom, teve um planeta que passou na frente dela uma vez E passou na frente dela de novo Então ele descobre... Logo é uma órbita Exato, uma órbita que está alinhada com o nosso campo de visão E que a gente consegue descobrir, mesmo sem enxergar o planeta Porque é muito difícil você ver um planeta perto de uma estrela Que é muito mais brilhante Mas ele consegue, por essa piscadinha, esse mini eclipse Ele consegue detectar planetas E com isso a gente já descobriu mais de mil planetas Quer dizer, então começamos a ter... Mas no nosso sistema solar não? Não, não, fora, em outros, em torno de outras estrelas E aí a gente começa a ter uma amostra De como se distribuem os planetas na nossa Via Láctea E o que se fala muito também de pluri ou multi-universos Que teriam vários universos paralelos O que você acha dessa... Isso é pura ficção científica? É um pouco, viu? É assim... É uma ideia muito legal Porque ela responde a uma série de problemas A gente tem um problema básico na ciência Que é assim... A gente sabe explicar como o universo evoluiu Mas a gente não sabe explicar Por que ele foi regulado lá no comecinho De um jeito tão específico Para permitir a existência de estrelas De planetas e de pessoas como nós A gente não sabe por quê Se você mudasse um pouquinho a força da gravidade, por exemplo Já ia dar tudo errado Se você mudasse um pouquinho a massa do próton Daria tudo errado Então a grande pergunta que a ciência faz é o seguinte Por que o nosso universo está regulado desse jeito? Uma das respostas é evocar o multiverso É falar, bom, na verdade existem inúmeros universos Cada um regulado de um jeito E a gente só deu a sorte de estar no único Que a gente pode existir mesmo Porque em outros a gente não teria como existir Mas teriam pessoas paralelas? Então, em alguns não Em alguns não Mas em alguns poderia ter Em outros sim O problema é o seguinte Como você testa a hipótese de outros universos? E esse é o grande dilema que os cientistas têm Porque ao mesmo tempo que é uma ideia Que tem um apelo Porque ela gera uma explicação Para um problema que nós temos Qual, qual, qual? E esse de que nós não sabemos Porque o nosso universo está tão precisamente Sintonizado para a nossa existência É um problema Os cientistas não querem falar e dizer Não, nós tivemos sorte Não é uma boa resposta essa Para um cientista Eles preferem pensar Não, existem múltiplos universos E nós calhamos de estar num bom Só que eles não têm como testar Então acaba virando uma ideia meio metafísica Por exemplo, pode ter um outro Jô Soares Ou um outro Salvador Em outro sistema paralelo ao nosso Tem gente que usa? Uma balesca popozuda, por exemplo Não, acho que no caso dela não No caso dela não Não tem Você promove festas também, né? Eu promovo festas Eu faço uma festa de Halloween na minha casa A gente tem fotos aqui Vamos ver Vamos ver as fotos Olha Você é qual? Nenhum desses ainda Ah, bom Nenhuma dessas também Mas que moças bonitas Não é? Você me convide, por favor Não, claro Um processo seletivo É E aqui? E aí eu não posso revelar a identidade desse sujeito, né? É Mas é você É você, né? Sou eu Mas se eu não me engano Você passou um batonzinho ali, né? Não, na verdade não Apesar do Bachman ter toda essa fama Não precisou do batom Eu tive que pintar os olhos de preto, né? Isso sim Olha aí Que moça bonita ali na frente Não é? As duas Essa fez questão Essa do meio fez questão Falou Você tem que colher essa foto Que eu estou aí também Então pronto Está aí Mas é sua namorada? É sua mulher? Eu sou casado, Jô Pelo amor de Deus Sim, mas podia ser casado com ela É, mas não sou Aquela moça morena também é muito bonita Eu acho que eu vou passar a dar umas festas assim Ah, bacana Inclusive você está convidado para mim Ah, por favor Ah, maravilhoso É convidadíssimo Tem que ser fantasiado, né? É, tem que ser Vou pensar o que que eu posso fazer Um ET talvez Sei lá Vamos ver Um reptiliano Você está aí tão animado com eles É, o que faz Eu não sei como é que eles conseguem Manipular um disco ou uma nave Porque com aquela mão de reptiliano Não dá E o pior E o rabo Como é que senta na cadeira Não tem como Com o rabo ali balançando Difícil E você quando a gente pensa A gente já teve rabo, né? Provavelmente Sim, evolutivamente, né? Quer dizer, se pegarmos ancestrais Você pega muitos primatos Tem rabo Não, eu não estou falando Muito com rabo Não tem nenhuma insinuação aqui Com a valesca, nada Não É rabo, rabo mesmo Não, inclusive o embrião humano Quando ele está se formando Ele tem uma cauda Tem gente que nasce com cotoco de rabo Você sabe? É, que é uma pequena malformação Que vem desse processo aí Tem gente que opera, tira E tem outros que dizem Não Deixa o meu rabo aí Bom, eu conversei com o Salvador Nogueira Que está lançando aqui Extraterrestres Onde eles estão E como a ciência tenta encontrá-los Isso é uma coisa que eu acho que fascina a humanidade Desde os seus primórdios, né? Sem dúvida E eu acho que o empolgante é que estamos perto da resposta Logo saberemos Tcharam Tem até Tem até Na Bíblia tem várias menções A objetos circulares que aparecem Enfim Querido, muito obrigado pela sua presença É sempre um prazer ter você aqui Daqui a pouco a gente volta Vou aproveitar a presença aqui Pra mostrar o reptiliano E o Salvador Aproveitar a sua Olha só Então é esse aí Que coisa estranha Agora, por que que o Barack Obama seria reptiliano? Por que que a rainha da Inglaterra Seria descendente também direta da Cleópatra Que era, sem dúvida, era uma reptiliana E também a rainha da Holanda, coitadinha Sem falar que é o seguinte Reptilianos devem ter sangue frio Pra eles deve ser um horror viver aqui Nossa, no verão Imagina Terrível Olha, é Eu não sei Tem gente que leva a sério isso, Jô Não, mas leva, leva Você precisa ver esse programa do Jesse Ventura O que ele leva a sério E coitado, a rainha da Holanda é vítima dele Todo programa ele fala O Barack Obama E da rainha da Holanda Mas não é por força da necessidade Você acha que ele realmente acredita? Ou ele tá ali porque, né? Vai segurar o telespectador Eu acho difícil As duas coisas são difíceis Ele acreditar e segurar o telespectador Imagino Muito boa noite, muito boa noite a todos vocês Em casa e aqui Um beijo do Gordo Obrigado 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 Obrigado.